Música 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 10% redeemable preference share final call account, 2,000, to 10% preference share capital account, 2,000. Being preference share final call money, 2,000, to 10% redeemable preference share capital account, sorry, preference share final call account, 2,000 and 2,000. Final call money received account, 1,000, to 10,000, to 10,000, and 3,000, to 10,000, to 10,000. This is 10% of redemption time, premium, $20,000. Nau, o exercício de R$ 20,000 para R$ 10,000 para R$ 10,000 para R$ 10,000 para R$ 10,000. Perdoe, o direito diz que há alguns anos, por aqui não adikamente 10 mil reais, Pairados ou mais uns segundos, 1 mil reais por 100 mil reais, O direito de vizisar, Portanto, você vai usar 1 mil reais por 100 mil reais, 1 mil reais por 100 mil reais por 500 reais, Então, o que é 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 o que é? Então, a gente usa R$11,000. Então, a capital é ajustado, e a redemption premium é ajustado. Agora, a general reserve, a R$10,000. A R$10,000. Então, a gente usa R$11,000. A R$11,000. A R$11,000 é ajustado. A R$11,000. A R$10,000. A R$11,000 é ajustado. R$69,000,00. R$69,000. R$69,000,00 para pagar por pagar. R$ Win.으로 R$60,000,00 para pagar. R$90,000,00 para pagar. E aí, o que é? Por isso, você não sabe o que está a taxa mudando aqui, não é? Não é 1 taxa mudando aqui. Por isso, você não sabe o que está a taxa mudando aqui, 3,200,000. Então, a balance sheet é muito grande. Eu não tenho a general interminha, mas a balance sheet é a total. Ok, certo? Então, a balance sheet é o que você tem, a balance sheet é o que você tem, Suntry Assets R$16,20,000. Correcto não é? Cachete bank R$20,000. Este é o mesmo. Aqui a bank balance R$21,000. Correcto não é? Fresh a que shares na issue mandou-t-e, Incluindo premium R$99,000. Correcto não é? Correcto, sir. Correcto, sir. Investments na mariolego da SEP bantou? 1,000,000. Investments na mariolego da 1,000,000. E aí, 2,49,000 bantou. 2,49,000 dout bantou. E aí, redeemable preference share holders, 2,000,000. 1,000,000 plus 20,000. 2,000,000 da R$50,000 a R$50,000 a R$50,000 a R$29,000. E aí, não? E aí, não? R$29,000. E aí, já, cash at Bancou R$29,000. E aí, eu vou pegar a total money. 18,00, ah, sorry, 16,00,000, 49,000. Bata já. E aí, não? E aí, não? Bata já, não? Correcto. 16,00,000. 16,00,000. Not only, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, 16,00, 71,000. 16,00, 71,000. O que é isso? O que é? 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 O que é?